A pintura barroca tem uma importância e um significado muito especial para mim. Afinal de contas, ela foi a primeira técnica de pintura decorativa que eu aprendi e desenvolvi. E foi ela também que me levou a conhecer a pintura Bauer-Malerai. E o barroco mineiro está presente no meu livro, né? A pintura Bauer-Malerai, inspirações pelo Brasil e pelo mundo. E é justamente no capítulo Brasil. Afinal de contas, é muito comum a gente encontrar os móveis aqui em nosso país pintados com essa técnica envelhecida tão encantadora. Bom, no meu livro eu ensino todo o processo, tenho o passo a passo dos motivos, tenho os riscos e tenho muito mais sobre a história do Bauer. E se você quiser saber mais, dê uma olhada no link que está na bio.